São imagens aéreas de Manfis, no Tennessee. A subida das águas do rio Mississippi, nos Estados Unidos, deixou praticamente submersas várias cidades do país. O rio atingiu uma largura recorde, cerca de 5 quilómetros. Na cidade de Manfis, o nível de água está a 14,6 metros acima do normal e muito próximo do maior limite de sempre registado há 74 anos. A navegação está interdita e as pessoas que moram nas regiões afetadas foram aconselhadas a partir mais a sul. Nos arredores de Nova Orleans, as autoridades abriram as válvulas usadas para reter a água com o objetivo de fazer baixar o nível do rio. Em 60 ameaça, encerraram as refinarias do país, uma situação que a confirmar-se poderá originar uma escalada do preço do petróleo. Para evitar o pior, elementos do exército estão a tentar abrir as comportas de segurança das barragens da região, a ideia de desviar as águas das zonas mais críticas. Obrigado. 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 Obrigado.